Salve, salve meus queridos! Bora que bora dar continuidade aí a nossa safra de milho, né? Vou botar aqui a Neuronavec pra colher. Vamos botar a Neuronavec aí que é a dona, dou pedacinho aqui também. Vamos colher, vamos colher. Deixa eu ver aqui. Quanto é que eu tenho no caminhão? 87. Eu acho que eu vou tentar buscar mais um pouco ali, que eu quero vender uma carga fechada, galera. Quero pegar uma carguinha fechada pra nós ver quanto é que vai dar esse caminhão cheio aí, mano. Vai dar um caminhão só de mim, rapaz. Eu tô achando que vai dar muita coisa. É, mano, literalmente não dá pra querer esse trator aqui, não. Não dá, mano. Olha só daí. Pai, tamo já dando um tapa aqui já nesse milharal aqui. Pai, eu acho que eu vou ficar meio no vago aqui. Esse trator é meio doido, mano. Olha lá, ó, agora tá lá no escafumado, ó. Tá rendendo, mano. Tá mil nessa safra aqui, mano, ó. Tops, tops, galera, ó. Aí vai vender... Tá baixa, tem mil, mano. Isso, isso vale a pena pegar lá da... Dá mil rola, gente. Olha lá de curioso que eu sou. É, rapaz, tem um tabulinho aqui pra coer mesmo, ó. Não tá pequenininho o campo, não, rapaz. Eu não sei se... Bom, vinte e poucos por cento... Se a gente ver, teria que dar, né? Tem oitenta e poucos por cento. Mas eu vou pegar mais um pouco desse capixaba aqui. E aí eu acho que já dá pra gente vender. Eu já posso começar a preparar esse campo aqui novamente, galera. Eu acho que ela não vai pegar direto aqui, né? É tu! Que eu estava com o tanque cheio, ó. Até o bicho velho aqui dar uma voz de... Ah, não, não. Ela vai voltar daqui. Se eu sou mal, mano... Ixi, agora vai encher o caminhão. Ih, era ela mesmo que estava quase cheia. Deixa eu ver o que eu quero fazer. Não, filha. Não, mulher. Espera aí que eu vou te ajeitar ali. O que eu vou fazer, galera? Eu vou pegar, é... Pra não... Pra não fazer falhada, né? Porque eu já estou até vendo que vai falhar ali, ó. Que ela ia pegar só uma capiroscazinha ali, ó. E eu já pego e já... Deixa ela dando tirão até lá embaixo. Cadê a outra? Uh, já está indo de volta, rapaz, ó. Você está doido, rapaz. Vai dar bão. Vai dar bão. Aí, amigo, mano. Vai lá. Vai na fé. Deixa eu sair daqui. Capaz dela me alcançar. Quarta? Botou quarta, vai embora, mano, ó. Eu acho que se tiver mais serviço grupo, galera. Mais... Mais força aí, olha. Acho que vai encher o caminhãozinho, galera. Só tem que ver agora onde é que a gente vai vender. Vamos vender as tar dessas coisas aí. Quantos plantios será que dá pra gente fazer? Que nem eu. Passei tudo que tinha direito, né, galera? Grade, removemos pedras e coisa e tal. Eu não sei se a gente tem que remover pedras. Opa. Mano, estou falando pra vocês que eu sou mó doido nesse... Vou baixar mais um pouco aqui. Será que vai encher? 28. 22. Acho que não enche. Vamos ver aqui, ó. Milho. Milho. Esse mil e quatrocentos. Vamos ver onde ele quer. Marisome. Meu Deus do céu. Não dá, não. E daqui lá pra... Esse aqui é o elevador de grãos. Não sei se... E esta aqui. Uh, rapaz. Já que é tudo lá longe. Vamos pegar nessa aqui, então, ó. Que é o mais provido de perto que eu achei, galera. As duas vão se bicar lá daqui a pouco, quer ver? Quando ele chega, vai arretado. Que coisa, mano, é? Olha lá. Lá na vult, mano. Vamos dar aquela cortada aqui. Se a gente não ficar pelo caminho, né? Vamos lá pra frente da onde eu descarreguei o algodão. Será que ele sobe ali? Agora já era. Já empurquemos aqui. Ixi, ixi, maria. Começou. Começou as porvadeiras. Mano, o bicho não vai subir, mano. Eita. Galera, eu acho que isso não é normal. Os veículos patinar aí um monte aqui no... Ah, mano. Não foi, cara. Vocês acreditam? Mas que lixo, cara. Mano, olha isso. Que isso, cara. Não, mano. Olha. Agora ferrou, hein. Ah, mano. Eu não acredito nisso, não. Sinceramente, galera. Que merda. Ali, tá saindo. Mano do céu. Como que... Que que me adianta, cara? Ah, não, galera. Eu já vi um pessoal aí... Questionando, né? Essa questão aí da... Ai, galera. Essa questão do... Dos caminhões patinarem. Mano, o caminhão tem... Galera, sem mentira. Olha aqui, ó. O caminhão tem 505 HP, cara. 505 HP. Mano, eu tenho certeza... Isso é um bug, mano. Não pode. Não pode, mano. Não tem cabimento um negócio desse. Olha aí, mano. As frítulas aí, ó. Terminando aí. Ah, não. Saiu, saiu aqui. Vou só tirar ela daqui. Aqui. Ave Maria. Olha aí, mano. Limpando o campo aí, ó. Bonito. Eu não acredito, cara. Não acredito que o caminhão vai ficar preso lá. Eu vou ter que... Dar um jeito lá, cara. Não sei como é que a galera tá fazendo aí pra desatolar os... Os veículos aí. Era só que fartava, olha. Vou deixar aqui ela descarregando. Nem dá pra deixar. Eu tenho que ficar aqui, ó. E eu já vou ver a... E eu tenho que ir lá levar esse mila em cima. Como é que eu vou levar? Eu vou ter que, na verdade, o caminhão tá logo lá. E eu vou levar a curva da jabiraca lá. Tem que arrumar um mod, hein, mano. Ele botar uns correntes, botar uns cambão. Ah, viz. Tem que dar um... Um jeito na capoeira aí, hein. Eu já tô todo ferrado aqui na... Nas câmeras aqui também, mano, ó. Meu Deus, cara. Eu era ruim, mas não era tanto assim, não, hein. Fique aí. Beleza. Tô terminando aqui. Que que eu vou fazer, mano, pra nós? Não, vai ter o termo ganhei que eu vou ter que fazer o seguinte. Vamos pegar o Jules Place aqui, ó. E eu vou ter que ir dar uns safanando nela ali, mano. Não vai ter jeito. O problema é que eu acho que ela não vai subir em lugar nenhum, hein. Que que vai acontecer? Eu vou ter que começar a pegar, galera, um reboque mais leve. Mais leve, que não leve tanta coisa, né. Ó, deixa eu dar um barzinho aqui, ó. Ó, mano, aí. Aí, você quer de... Meu Deus, o que que aconteceu de ser contigo, homem de Deus? Vamos tirar esse satanás aí desse lugar aí, ó. Vou ter que dar uma chá moscada aí, bicho, velho. Se aguente aí. Mano, nem mexeu, ó, pra ver. Que lixo, mano. Ai, cara, quando não se tem coisas pra mim decepcionar, aí é que a gente se engana, cara. Eu vou ter que arrumar um veículo mais pesado ali e dar um saco de papo nela ali, bicho. Não tem o que fazer, galera. Aí... Aí vai acabar com o meu dia. Só pra ferrar com o pai mesmo, olha aí. Aí, ó. Assim tem que ser batendo em tudo. Deixa eu ver que vai encher ali o... Se não encher, vai ficar pelas barbas. Ai, nossa senhora, pode pegar, bicho, velhão. Na tampa da manteiga derretida, mano. Vem aqui, minha querida. Pode descansar um pouquinho aí na sombra aí. E tu merece, tu merece. Agora, se eu tivesse um revólver aqui, eu que dava no meio, cara. Vou tentar dar mais uma distanciada. Entendeu? Eu desço de ré ali qualquer coisa, ó. Mais nada. Mais nada. Eita! Vamos ver. Ah, deixa eu ver. Agora é que não vai mesmo, olha. Caracoles, mano. Olha isso. Vai, 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 vai que tu consegue. Vai. Infeliz. Sabe o que eu vou ter que fazer, galera? Eu vou ter que arrumar um... Um reboque mais leve, mano. Que não leve tanta... Que não leve tanto peso. Só que... Olha isso. Olha isso. Olha isso. Às vezes a gente acha um... Um caminho alternativo aqui, ó. Essa estrada aqui não vai dar pra nós ir. Ah, aqui, ó. Logo aqui em cima já tem um, ó. Se ele não for por essa estrada, mano, velho, aí pode salgar, hein? Será que ele vai subir? Tem minhas dúvidas, hein? Mano, por que ele volta e meia dar um... Um... Um sakuripapo. Bug na certa, galera. Bug, bug velho na certa, mano. É isso aí. Sem fundação. Olha lá. Olha isso, mano. Um caminhão de 500 CV, mano. 500 HP. Peidando mais do que meu avô, que tem 98 anos, mano. Até meu avô peida menos, faz menos força desse bichê. Olha, olha, olha. Tá dando despedir, mano. Opa. Olha isso, cara. Não, não tem fundamento, não. Não vai subir, vocês acreditam nisso? Não, gente. Não. Olha isso. Como que eu vou vender esse troço, mano? Olha lá no... Cara, isso é muita sacanagem, mano. Vou ter que... Eu tenho que botar uma WD, mano. Que nem no SnowRunner. Vou botar um bloqueio diferencial. Cara, como que eu vou vender esse demônio aqui, cara? Aqui não tem onde não pega subida, mano. Mano, tá bugado isso daí, cara. Eu tenho certeza que tá bugado isso daí, mano. Olha, não... Cara, não tem outra explicação. Gente, vocês já acreditam que nós ficamos no caminho? Não, mano. Eu não tô acreditando nisso, cara. Eu não tô acreditando. Vou ter que bolar um plano agora aí, mano. Porque, cara, tô da hora perdendo safra aí, mano. Não vai dar certo isso aí, não, cara. Que isso, bicho. Bom, galera. Muito obrigado por acompanhar mais um vídeo de hoje. Terminando a nossa safrinha de milho aí. Vamos dar início a novos trabalhos aí. Tem mais aqui, ó. O nosso... Outro campo aqui, galera. E tá... 100%. Show de bola. Só aguardar ele ficar pronto pra nós meter ficha aí. Foi isso aí. Muito obrigado por assistir o vídeo. Deixe o like pra ajudar o Lucas. E até o próximo episódio. Fui!